É a fonte do funk, tá bom? Amigo, já tô correndo o perigo Tô namorando escondido com aquela patricinha O pai da mina pensa que eu sou bandido Porque eu tô de conversível dentro da periferia Quem mandou ela se apegar? Agora quer casar, ninguém segura ela Sei que o teu pai não vai gostar Mas vai ter que aceitar a bela e a fé Mas se o pai dela descolar que eu tô com ela Na favela ele me mata, me mata Mas quem diria eu e a patricinha dos olhos de esmeralda E se falar que é por dinheiro eu não tô nem ligando Eu já bolei meus planos junto com ela Vou pro Guarujá, vou bancar de Marajá Um hotel à beira mar e um jantar à luz de véu Mas se o pai dela descolar que eu tô com ela Na favela ele me mata, me mata Mas quem diria eu e a patricinha dos olhos de esmeralda DJ DJ W, porra Amigo, já tô correndo perigo Tô namorando escondido com aquela patricinha O pai da mina pensa que eu sou bandido Porque eu tô de conversível dentro da periferia Quem mandou ela se apegar, agora quer casar Ninguém segura ela Sei que o teu pai não vai gostar Mas vai ter que aceitar a bela e a fé Mas se o pai dela descolar que eu tô com ela Na favela ele me mata, me mata Mas quem diria eu e a patricinha dos olhos de esmeralda E se falar que é por dinheiro eu não tô nem ligando Eu já bolei meus planos junto com ela Vou pro garujá, vou bancar de marajá Um hotel a ver a mar e um jantar a luz de véu Mas se o pai dela descolar que eu tô com ela Na favela ele me mata, me mata Mas quem diria eu e a patricinha dos olhos de esmeralda DJ, DJ W, porra